Olá pessoal, hoje estou aqui em Águas Claras na Rua 37 Norte, estou aqui no Residencial São Lourenço e eu quero mostrar pra vocês esse loft lindo. Então estou aqui nesse loft, ele tem 58 metros quadrados aproximadamente. Deixa eu mostrar logo pra você aqui, logo na entrada nós vamos ter esse lavabo. Então a gente tem esse lavabo aqui que atende essa parte da sala. Tem essa sala com o pé direito duplo, como é loft, estilo loft. Aqui a gente vai ter a parte de cozinha, a área de serviço, ela ficou, tem essa porta aqui que isola, essa parte de área de serviço. Tem uma vista muito boa aqui, uma vista livre, inclusive ali já dá pra gente ver a piscina, a área de lazer. Deixa eu ir aqui agora na varanda, que ele tem uma varanda também, vou mostrar pra vocês. a parte de cima do quarto. Então tem uma excelente varanda, está um pouco suja, normalmente está fechado. Tem uma vista muito boa também aqui. Nós estamos muito próximos, uma localização dele muito plevejeada, nós estamos próximos aqui a comércio, supermercado, estamos próximos à faculdade, também próximo aqui do parque. Deixa eu subir pra mostrar pra vocês a parte de cima do quarto. Essa escada também ficou uma escada muito bonita. E aí pessoal, esse duplex, esse loft merece ou não merece um joinha? Antes de eu, estou indo aqui pra parte de cima, mostrar pra vocês. E antes de eu mostrar em detalhes aqui essa parte de cima, se você ainda não é inscrito no canal, vou convidar que você se inscreva, pra você estar acompanhando e sempre visitando as melhores opções, os melhores imóveis aqui em Brasília. Já fiquei um pouco cansado aqui subindo a escada, então aqui ó, já vou mostrar pra vocês. Tem toda essa parte aqui aberta, aqui do primeiro pavimento você consegue ver ali a parte da sala. Ali a gente tem um bom espaço para armários. E aqui nós temos um quarto, ficou um quarto também amplo, sendo um quarto suíte. O banheiro está logo aqui ó. Um detalhe que ali ó, ventilação natural. Tem uma vista muito boa também aqui do quarto, você pega também ali a vista um pouco do lazer. E é isso pessoal, e aí o que você achou? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pergunta aí nos comentários que eu te respondo, ok? Então obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço! E aí E aí E aí Obrigado.